. 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 Ele não vai botar para mamãe... Ele não vai botar para mamãe O Black Ops não está habilitado ainda Ele não conseguiu Está rodando mal para caralho meu parceiro Vai tomar no cu Melhorou Agora está lisinho Só não lembro como é que joga Vai para 30 fps Ué, mas o jogo não é... O jogo é 30 fps Tu quer que rode a 60 fps Num ps2 Porra, brabo Esse é o gráfico do Black Está acostumado com... Não Black tinha gráfico de Call of Duty Warzone 2 Tinha, porra Com certeza Esse aqui é o gráfico do jogo Pô, ps2 é pica É Ainda está mais bonito do que o ps2 O ps2 só faz até 480i O ps2 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 Só algumas coisas que o emulador não está emulando direito Que é... Pô, isso aqui não existe O jogo está de dia Essas luz aí eu não lembro de ter não No post Que ele será Pena que esse jogo não teve a continuação Menor Reloading Get me some fucking covering fire Heads up, enemy moving out of the name of you I'm going here I'm going here This is Anvil 7-1, package is broken We are standing by and holding the shield I'm going to copy this Anvil 7-1 Provide overwatch for Anvil 5-1 I'm going to copy this Anvil 7-1 I'm going to copy this Anvil 7-1 Provide overwatch for Echo 5-1 They are moving to rally point C, brother Copy that, on station kkk carai foda que no hard, eu não tem sangue pra ficar pegando e usando, não só tem pelo cenário caído É que joga granada! R2 O HS não é só um tiro não, tá doido? Pelo menos eu acho que não. Deixa eu ver aqui, deixa eu testar. Normal, né? Não, né? Oi! RPG no telhado. Nessa hora eu jogando RPG mesmo, no meio da guerra. Isso aqui era maravilhoso nessa época. Olha só! Isso aqui era o mundo. Vou ver o cenário se destruindo. Na época eu falava, caralho, olha a qualidade. Isso aqui, ó. E aí? 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 Nenhum armamento objectivo. Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. Espera aí só um minuto. Valeu Edinaldo Simões. Deu R$30,00 no Paypal. Ricardo Wias. Deu R$12,00 no Paypal. Obrigado amigo. Você é um amigo. Deu pela consagração. Obrigado amigo. Você é um amigo. Valeu pela consagração. Que bonitinho. Eu só queria entender como o jogo desse rodava de boa no PS2. O Code tinha essa qualidade. Por dois motivos. Primeiro. Call of Duty. Ele tinha muito mais cenário. O Black. Ele tem poucos inimigos por tela. E o cenário é bem menor. Do que um Call of Duty. Por exemplo. Agora eu lembro do Oscar Amedal afiou na front line de PS2. Mano. Era triste. Dia D. Caralho. Bolados. Americano ali. Descendo na Normandia. De barco. A bala da ponto 50. Comendo. Cinco soldados. Era feião. Não viado. Cinco soldados. Na praia. Cinco. Aí morria um. Aí eu spawnava mais outro. Porra. Se fosse hoje em dia. Gente. Pra caralho. Ó. Pica no cu. Ia ser brabo. Que lord aí. Que lord aí. Egoverni. Einho. E肉. E. Eleichen. E. 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 como está bem a saúde mental é igual a todos os outros dias agora o que você tem que perguntar é como o gran turismo rodava no ps2 porque o seguinte não são todos os jogos de ps2 que rodava 30 fs gran turismo por exemplo joga futebol tu já viu rodando a 30 fs não é legal não é legal é uma merda jogar um jogo de carro a 30 fs e um jogo de futebol a 30 fs não dá você tem muita queda de performance não existe isso por isso que esses jogos rodavam a 60 fps esses jogos tem que rodar 60 fps porque não tem como jogar 30 é horrível jogo de carro a 30 jogo de futebol a 30 não dá então era 60 agora o gran turismo com aquele gráfico rodar 60 em 1080 e era brabo era outro nível qual é uma fase eu posso jogar no rádio outra no normal não lembrava-se rodando a 60 em mim deixa acontecendo o uai o telmo e o uai é pico é jogo de luta também não é o reportagem que você pediu que ele teve a drop em você mas ele não faz fogo por que? ele era americano não russiano não russiano não germano não chechiano americano interessante e como você sabe isso? ele me falou e o que esse americano disse a você? eu não me lembro rpg essa fase é aquela de noite né? eu me lembro vagamente o black é um fps bem genérico estilo code que apenas geração do ps2 preso na nostalgia acho que é bom é sempre os menores de 15 anos que acha isso tem como pular não só ng mais parceiro é o seguinte como que algo é genérico sendo criado na época que não tinha muito genérico são os outros que vieram depois isso é genérico isso aqui se torna um clássico é a mesma coisa que você falar porra Mario é algo genérico porra era inovação na época não tem como ser genérico se não há algo se é o melhor que criou na época se é novidade não tem como ser genérico se não tinha algo antes entendeu? black era novidade jogos assim é novidade se lançar hoje aí sim é genérico e ruim mas na época novidade gráfico sensacional pode ser gráfico mano puta que pariu é um dos melhores gráficos do ps2 tu tem noção e é um dos melhores jogos do ps2 tu fala isso porque tu é da época que isso aqui não tinha tu já tinha lançado há mais de 10 anos isso aqui aí sim tu fala aí é mole é tipo falar porra o Pelé é o que eu vejo bastante comentário desse nível ah o Pelé só errei porque na época os caras jogavam parecia que deixavam Pelé só errei porque na época os caras jogavam todo fudido eu não queria te dizer não mas então porque ele era o rei se os caras não sabia jogar então significa que deveria ter uns 200 Pelé né afinal os caras não sabiam jogar porra não é animal o football sempre foi difícil eu vi Shadow a gente já a gente já reagiu na época que atirar era no R1 não era L2 hoje em dia tem um gatilho agora tudo é L2 R2 mirar é no L2 olha a live do Kaique vazando tudo do RetroTipo 4 porra mano eu já vi já reagindo mas para quem ainda não viu eu não gosto de ver essas porra não tá ligado eu vi isso daí mano tem uma matéria aqui que o Lucas tratando eu não gosto de ver isso aqui não ó vazaram imagem isso aqui já era oficial não eu nem gosto de ver isso cara os caras sempre vazam mas é feião ficar vendo essa merda não corto não porque eu corto surpresa cara eu mal vejo o trailer cara eu mal vejo o trailer das paradas entendeu porque eu quero ter um bagulho 100% ali ó porra não vazaram a gameplay do Resident Evil 3? uma semana antes a Capcom disponibilizou por causa da pandemia falou não vamos dar um agrado para esses caras para esses arrombado porque estamos na pandemia e tal muita gente não não vai poder sair de casa tal dia vai ter o lockdown vamos disponibilizar antes aí disponibilizou antes o que que nego fez? foi gameplay vazando tudo foi só um e um pai eu acho que foi na França porque o lockdown ia vir primeiro na França eles disponibilizaram não vamos fazer um agrado aí tome esse é seu pagamento me soa familiar a minha stealth é agora o máximo que eu consegui porra nem adianta mais geral eu já ouvi eu acho porra porra é tipo assim é você contra um exército de 321 é tipo assim em todas as fases merda só acho que não me viro viro não ali o detalhe do cara morrendo atirando a arma esse aqui é detalhe que só só tinha nesses jogos aqui é novidade olha o Walter Gomes o cara valter Gomes deu gostoso cinco reais cara o bom de namorar mulher crente é que toda semana é no culto orando concorda? O que é isso? O bom de namorar mulher crente é que você pode apelar para a religião a mulher começa a curtir tiktok você fala vai para o inferno vai para o inferno Deus não gosta disso não vai para o inferno vai quer sentar no colo de satã vai 500 graus celsius no inferno é inverno vai para o inferno a mulher está olhando um homem vai para o inferno Deus não gosta disso não vai para o inferno ah mas já vi crente traindo sim é porque o homem não usou não apelou para para a religião se o homem começar a apelar para a religião ela vai parar de fazer entendeu vamos tomar um copinho de cerveja no final de semana vai para o inferno vai para o inferno só de pensar isso já está no colo do satã satã já botou lá teu sobrenome se tomar o gole aí vai botar teu nome já era e o livro de satã não apaga entendeu satanás não tem borracha escreveu 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 entendeu é só ameaçar escreveu escreveu a mina será ela tem começa a ter um pensamento assim será que ficar com outra mulher é legal aí tu fala não, não, não veja bem vamos lá veja bem vamos lá para tudo tem um contexto tem perdão e tal não é assim não é você pecar e Deus vai te levar para o inferno aí já não é assim não é assim que as coisas se fosse assim ninguém ia para o céu concorda aí vejamos bem os caras conversando tranquilo o que eu não gostava do Call of Duty de PS2 é que a mão do cara no fuzil no rifle parecia mão de papel parecia um PNG todo fudido nos primeiros Call of Duty Call of Duty 1 e 2 tipo nem Medal of Duty era assim eu achava Medal of Duty é a questão de preferência mas eu acho eu achava Medal of Duty melhor do que o o Call of Duty antigamente Samuel Henrique doletou 2 reais Samuel Henrique se N tiver dancinha o jogo é ruim MLK de 15 anos é eu achava o Medal of Duty melhor do que o do que o Call of Duty ó Medal of Duty front line Medal of Duty Europa South Medal of Duty Medal of Duty Rising Sun caralho isso eu joguei muito quem jogou o Rising Sun mas eu não jogava campanha principal eu jogava multiplayer o multiplayer dava pra você jogar pra dois local tipo do lado e com bot mano você escolhia quatro bot pra cada equipe porra era bom pra caralho eu fingia que era online ficava aí meu irmão fingindo que era online tá ligado que a gente tava jogando com outras pessoas do mundo porra era maneiro eu nunca joguei a campanha do Rising Sun só joguei o multiplayer olha o manobre vem jogar no Red Wings Minecraft não eu não jogo esse jogo de retardado Minecraft quando se tem oito dez treze anos deve ser legal mas vinte e seis é esculacho acho que ele tem a cara de quarenta mas minha idade ainda é vinte e seis mas assim a campanha do Medal of Honor Europa Salt não tem condição muito pica muito pica muito pica irmão campanha era braba vai ser pica só na pistola ali e aí viva o alfizem porra o nego vai me perturbar isso até Tá no cu? Absumo um derline dar com derline fantasy mandou 5 reais. Olha o absumo. Minha agonia e ansiedade não param, desmarcaram minha consulta e parei de tomar os remédios que minha mina me deu. Você me ajuda a distrair, mas tá muito ruim. Valeu, minha nobre, tamo junto. Obrigado pela consagração, é o seguinte, minha nobre, vou botar um vídeo, a gente vai ver um videozinho, acho que 3 minutinhos, pra melhorar essa sua ansiedade, tá mano? Tem um vídeo aqui muito bom. Takeshi Rap doletou 2 reais, nunca passei do final de European Assault. A gente vai ver um vídeo muito bom aqui, que melhora completamente a sua ansiedade, tá meu nobre, espero que te ajude de alguma forma. Você tem que se concentrar, ele estava dizendo, você tem que se concentrar. Se eu sigo você, Gary, então eu acho que eu sei que eu posso se encaixar. Eu vou fazer uma mão, você vai fazer duas mãos para trás ou uma mão para trás? Duas, atrás de mim. Ok. Eu posso ver que a galora provavelmente pode ser. Ah, isso é muito legal, esses sliders são ótimos. Sim, isso, nós provavelmente poderíamos trazer uma peça por aqui e deixá-la. Cara, ver o cara por trás, foi impressionante. Opa, aí. Jogar no controle antigamente era só para os brabos. Na questão de pica no cu. Era só para quem era brabo. Hoje em dia tem assistênciazinha, né? Aí vamos botar uma assistência na mira, porque senão faz dodói. Porque senão os gamers dão raid kit. Fica muito difícil. Tomar no cu. Jogo online tem assistência de mira, caralho. Tomar no cu. Isso aqui é difícil, hein, veja. Olha só. Qualidade, mano. Na época dessa porra aqui. Tomar no cu. Molinho de mira no controle. Ah, para quem é acostumado. Ai, caralho. Morri. Puta que pariu. Foda que volta tudo, caralho. Hard é foda. Ahn... Mas para quem é acostumado é o GG. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, você me lê? Se você copie, eu estou indo para o RV. 4, 2, 1, 2, 1, 3, você copie? É porque era pico. Mas tem um sentido para isso. Assim, hoje em dia o jogo você zera em 25 horas. Mas, porra, hoje em dia é normal você ficar 15, 20 horas num jogo. O hardware, hoje em dia, suporta isso. Na época, não. Se não tivesse esse bagulho de... Se não fosse isso, reiniciar tudo, porra, tu zerava o jogo em 3 horas. Então, eles botavam isso para reiniciar tudo para você ficar mais horas jogando. É uma estratégia boa. Por isso que você vê jogo contra, que era extremo. Porra, Zelda, caralho. Mario, porra, Mario para criança mesmo. Apesar que a Nintendo, ela alega todos os jogos dela ser para a família toda, não só para criança, mas, enfim... O público-alvo é criança. Não tem discussão. Porra, Mario difícil para caralho. Uma criança zerar aquela merda era uma pica. Agora não tem jeito, vou ter que usar calcinha. Não tem jeito, vou ter que usar calcinha. Não tem jeito, vou ter que usar calcinha. Caralho, tirou meu sangue todo, filho da puta. Morre mais não, ô praga. Quem está atirando? Óbvio, ó o descido, estamos juntos, manobre. Tem como botar o silenciador na cara? Mentira. Caralho, verdade... Ai, verdade, o... Valeu, manobre. Desfair Júnior doletou dois reais. Tem mulher na live, Renan. Tenha modus RS. Perdão, 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 perdão. Perdão, meu nome. Perdão, 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 perdão. Perdão, perdão, perdão. Perdão, 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 perdão. Perdão, 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 perdão. eu vou me comportar porra mulher só porque a mulher pode dizer que não sabe que é um sexo vai dizer que não sabe que é um boquete um bocaque mas é que não sabe que é pegar uma pica cogumelar porra cabeça bonita cheia de ver tu pega assim chega quente macio é uma pele como nenhuma outra que você viu é pele de pau é bem específico pele de pau quando tu toca tu já sabe que é pele de de pau e tu punheta assim aquele bagulho bonito aquele bagulho gostoso mostra ai tu bota assim na cara ai tu vai dizer que vai dizer que não sabe que que é a santa valeu santa valeu santa só faz sexo só faz sexo estilo papai e mamãe e é somente para reprodução zero filhos zero sexo valeu santa a filha da que sacanagem mané vou morrer de novo nessa porra a área pica pica filha imagina a parte da ponte aquela final lá da ponte bagulho sem e não tem não tem como pegar sangue ali não passa esse jogo aqui é no hard e o sangue que tem esses do chão tem como ficar pegando sangue no cenário melhorado a black ops ainda não abriu o chato do black ops é que tem que ficar pegando os os objetos e tem que achar a porra toda tem que platinar o jogo e não seria divertido de jogar na dificuldade olha o que Librer vai mesmo caralho morre mano Acabou a putaria Um colete infinito Essa é maneira de ter troféu no PS2 Pois é, linda Final dessa fase ainda é pico Vem aqueles caras com 12, tá ligado? Aqueles caras full coletudo Tancoso Cheio de colete Porra Aqueles caras são pico Caralho Eita porra Queria um sangue Vai morrer não filho Caralho O cenário todo destrói Bolado Cara olha o jogo nessa época e chama de genérico Aí bota o pau dentro da boca dele Ai assédio Ah vai tomar no cu Dificião mané Caralho Dificião mané Porra Calma aí Tá machucando Porra É indo na tranquila Vai no stealth O cara explodindo Checkpoint não filho Na verdade tem Mas é muito longe No hard Eu acho que é 2 por fase Fase é grande Joga um H aí em cima Porra Joguei uma Achei que tinha matado geral Aparentemente não Onde é que eu não ouviu Onde é que eu não ouviu Será que eu tenho que tirar De um e botar no outro Não Ah eu acho que em algum momento eu vou pegar um silenciador pra cá Onde é que eu tenho que tirar Específico Específico O que é isso? Bravo 3. Os objetivos são neutralizados. saber que se você botar um shampoo dentro do cu e apertar e rende mais metade do shampoo testa aí e aí tu diz para rapaziada da capa rapaziada a primeira do pai esse pau no cu a chamar amigo né que usam caralho cheio de nível o caralho praga morrem não via morrem não via e deus sai rusha Foda-se Tenha santa paciência Foda-se 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 É mania, eu vejo um barril e quero explodir Parei, ô filha da puta Caralho Caralho, ai, ô o cuzão do caralho Será que alguém vai ouvir? Vamos ver Cusão Para, filha da puta Caralho Imbot miserável Pô, não tem Imbot não, desgraçado Mal tenho mira nessa porra A mira toda fodida Vamos pegar leve Com meu cu Ah, tá vindo sangue nessa merda não Namora, dá um sangue aí, bota um prato de comida aí pra mim Vou perder de novo não, me recuso Caralho, mano Vai ruxar aqui Caralho O que? Filha da puta A tática que eu tenho que fazer Porque não vem a porrinha de um sangue Viado Caralho 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 Sangue aqui, mano Posso ficar mais despreocupado Só um pouquinho mais Olha o profeta Descobri o significado de Imbatucão Do inglês Traduz-se I'm about to come Isto é Estou prestes a rir Claro I'm about to come E aí E aí E aí O tiro não chega lá não, agora chega, brabo Caralho que susto, filha de uma puta, agora sim posso ficar um pouco mais tranquilo Ih, tem que ser doze para derrubar essa porra, ou granada Ainda bem que eu tenho uma granadita, de reserva Caralho Agora o Black Ops não tem check in point não, filho É surra de pau mole do inicio até o fim Fogo ponto GIF Firing ponto GIF Caralho Por isso que tem jogos que vale a pena você jogar no hard Porque é essa parada aí, entendeu? Pô, maneirão Você ter que usar tática aí devagarzinho atirando os caralho Para poder ganhar Porque bota no normal essa porra aqui, tu é invencível Tu corre pelo cenário atirando, foda-se No easy então, porra No easy então Assim se torna um pouco mais interessante No easy também D strings No fast forward Purcha o que isso aqui Sim No crida Eita Agora Nossa Eita Aqui 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 Celinha gay Olha o Jadson na malha O Jadson deve estar cansadão Acordou 6 da manhã Basuque infinito, amigo Tomar no cu Bazucazão Por que o Baiana acorda cedo? Mas o Baiana acorda cedo Filha da puta Ah, caralho Caralho, maluco O lixo até no cu Baiana acorda cedo, cara Só que o Baiana funciona só até meio dia Agora eu acho que tem um checkpoint Chega meio dia Baiana não Não funciona mais não Tipo, o Baiana acorda 5 da manhã Vai até meio dia Meio dia Depois dorme até 5 da manhã de novo Numa rede Peraí, mano Deixa eu pegar Ai, coquinho Na verdade eu vou pegar um energético Uma saudade de tomar um energético Energéticozinho Quem ficar é viado Anal запo as Iím 0 Dois Yau Que Em Com licença Em E aí 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 Caralho meu parceiro Da hora Da hora Porra Eu acho que se eu Que que acontece se eu te beijar no pescoço Passar a barba assim no teu pescoço Tenho certeza que os mamilos ficam saltados Tá ligado Aí enquanto eu passo a barba no teu pescoço Dando beijinho assim Bem de levinho Não muito Tu vai sentir arrepiado Os mamilinhos vão ficar mais duro Aí dá pra brincar com o mamilo assim Tocando só em volta Só em volta do mamilo Vendo ele 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 endurecendo devagarzinho Aí esse espelo no peito Dá pra segurar assim E puxar devagarzinho também Com a outra mão Deve ser da hora parceiro Qual é meu nome? Que porra é essa? É meme, porra É meme, porra É meme É meme, porra Ó o fogo Porra, muito bom Monster de Você quer de que? Monster de Suco Juiz Juiz Caralho Delicioso Não, tá escrito sabor juice Nem tá escrito laranja Nada Sabor juice Agora nada se compara O mango louco É porque maracujá Não adianta Tudo que tem maracujá É bom pra caralho Eu acho que minha mãe Quando tava grávida de mim Tomou muito maracujá Eu fiquei viciado Que pensa num cara Viciado em maracujá Se falarem Caveira Você quer 5cm de pica a mais 10.000 reais na conta Uma tortinha Agora de maracujá Porra, tortinha de maracujá Na hora Porra, caveira Uma tortinha de maracujá Agora na tua mão Tomou adiciona mais uma hora Adiciona Foda-se Tortinha de maracujá Qualquer coisa que tenha maracujá Foda-se Maracujá de verdade Aquele bagulho artificial Todo fodido Apesar que Meio contraditório Sabores de De energéticos São Artificiais A lua tá assim Por causa do bug O jogo tem mais qualidade Do que isso É o emulador Não emula direito Eu lembro que eu ficava admirando A lua do Black Era maneiro Chega na sorradeira Mas tinha que acertar, né? Eu tenho que acertar Meu Deus do céu Ai, caralho Felipe mandou 14 reais Caraígas ao real Coéi pá rir Gui real, né? Não é real não, é pá rir só É meme Olha o tiro E aí E aí E aí Vamos lá. Qual é, mano? Essa porra aí. Qual é, viado? Essa porra aí, mano. Não completei, então não é crime. É o símbolo da Receita Federal. Caralho! Ah, eu tava esperando uma pica. Caralho! Mó vacilão, mané! Vai tomar não, pô. Caralho! Distribuindo granada, mano. Quem manda ser ruim de mira? Caralho, não controle a mão. É uma tristeza. Tomando um pezinho. Tá aqui, filha da puta. Uma fase longa é do caralho. Imagina o Black Ops. Essa porra. Tá no cu? Curubu do Pix mandou dois reais e um centavo. Nossa, esse Rio 4 Remake vai tá fino, senhores. Que tesãozinho que tá essa lei. A atriz e uma boneca rosadinha. Chupava até o caroço. Desculpe o linguajar. Precisar. Que isso. Ah, isso tu corta, né, LivePix? O barra inversa, não. É... Eu só tô com medo de ele lançar bugado, né, cara? Hoje em dia, a gente... Infelizmente... Infelizmente, a gente tem que esperar isso dos jogos. Porém... A Capcom... Pode falar o que for dela. Pode falar que os jogos... Tipo assim, eles fazem... Alguns Resident Evil Story toda cagada e tal. Porém... Não é da natureza da Capcom o jogo lançar bugado. Não é da natureza dela, não. Isso aí dá pra até confiar. Ela tem uma moral nesse... Nesse quesito aí, ela tem uma moral. Apesar que Rockstar também tinha, né? Apesar que foi lançado pela Take-Two... Foi produzido... Mas mesmo assim... Eu tô atirando no Airsoft? Eu li o Airsoft pra guerra nessa porra. Vai dar o cu. Sangue, 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 sangue. Caralho, porra. Caralho, corajá. Caralho. Caralho, caralho. Aparece. Caralho, corajá. Caralho. Caralho, corajá. Caralho, corajá. Tá no cu? Barra inversa mandou dois reais e um centavo. Sudoeste, sudoeste, barra, barra inversa, barra, barra inversa. Mas o silenciador... O silenciador, ele influencia alguma coisa? É por isso que os caras quase não estão morrendo, né? É uma merda. Tomar no cu. Se eu peguei a doze, não. Pegar. Se a próxima doze que vier, eu vou pegar. Deixa a arma mais fraca. Entendi. Na vida real, não. Porra, eu ouvi dizer que na vida real não existe silenciador, não. Tipo assim... Existem supressores pra reduzir bastante o eco da arma ou alguma coisa assim do tipo. Mas, por exemplo, não é igual o filme, que tem um cara aqui e um cara aqui. Aí tu dá um tiro nesse cara com o silenciador e o daqui não ouve. Não é assim, não. Isso aí é bagulho de Hollywood, tá ligado? Existem supressores, mano. Não nesse nível. Outra coisa que não existe. Tá vendo com curiosidade? Valeu, mano. Tu já viu o Insta dessa mina? Nossa, ela tem cara de que quando apaga a luz, rebola na raiva. Novinha boazuda. Só queria que aparecesse uma dessa na minha porta pedindo ajuda. Com... Tomou o cara de pedreiro, de madureira. Se aparecer, tu não vai arranjar nada, filho. É... Outra coisa... Eu tava vendo um vídeo de curiosidade e tal. Outra coisa que não existe. É tipo assim, num filme de Hollywood... Valeu, mano. O cara tomou uma coronhada na cabeça, desmaia e acorda depois de seis horas, tranquilão. Nossa, onde eu estou? Beleza, vou sair daqui, vou sair. Vou me desamarrar, sair, matar todo mundo e sair tranquilo. Se tu ficar mais do que um minuto desacordado, tu já tem sequelas no cérebro. Imagine seis horas. Seis horas desacordados. Mas não, mais de uma hora é coma. Mais de uma hora é coma, filho. Eu acho que mais de dez minutos já é coma. A não ser que for remédio, clorofome, aí é outra coisa. Agora, nós estamos falando de apagar na porrada. Aqui, eu acho que vou ter que usar um supressorzinho. Deve ser da hora, né? Tu criar um negócio da tua cabeça e as pessoas começarem a achar que é real. Tipo, histórias também, assim. Porra, deve ser foda tu criar um bagulho de ficção e, nego, confundir com a realidade. Tipo, o cara que escreveu Sherlock Holmes. Tem gente que acha que existiu, tá ligado? Mas deve ser brabo. Qual é, meu nome é nó? Jesus, qual é, viado? Vai pro inferno, hein? Vai pro inferno, hein? Vai. Vai pro inferno, hein? Quero ver essa animação toda na quimioterapia, amigo. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver na quimioterapia essa animação toda. Depois que vira livro no interior de Minas Gerais, aí reclama com Deus. Não veio nenhum caso do homem que virou um livro no interior de Capão Redondo porque escreveu Deus com D minúsculo? É real, hein? Bom, história real. Deve ser louco mesmo isso. Igual quando alguém diz que é mulher e não homem e todo mundo acredita. Que delícia. Aí eu gostei. O cara tem dinheiro nessas carras. Essa história é real. Isso somente é porque eu escreveu Deus com letra minúscula. Eu lembro até hoje que eu tava... No dia que eu ganhei o PS2, porra, eu tava felizão, minha mãe tinha comprado o PS2, aí eu tava jogando GTA Sandris. Eu lembro que ela chegou em casa seis horas da noite com o PS2. Mano, eu joguei até... acho que mais uma da manhã. Aí meus pais já estavam dormindo, aí meus pais já estavam dormindo, aí chega meu pai, senta do meu lado e fala, filho, não fica jogando esses jogos assim de madrugada não. Que teve um menino... Teve um menino uma vez que tava jogando o jogo e o personagem do jogo viu que ele tava sozinho, falou, conversou com o menino e falou pra ele matar os pais. Falou pra ele matar os pais. A menina foi lá e matou os pais. Eu gostaria que isso acontecesse. Eu ia fazer gameplay disso, imagina. Eu tô jogando do nada o CJ fala comigo em português, filho. O que não tá programado pra fazer. Imagina eu gravando isso. Porra. Ia ser brabo. Eu gostaria que o jogo fizesse isso comigo. É, porque se o CJ falar pra matar meus pais, eu não vou matar meus jovens. Caralho, que porra é essa? Corre na mate, os pais. Agaragã. Eu posso matar os pais do Jadson. Os meus não. Não faço isso grátis. Agora eu preciso de pico, de... Vai começar a vir o cara de 12. Caralho, só agora teve choque em point, filho. Antes não tinha. Esse cara de 12. Eu lembro que esse cara demorava pra caralho pra morrer. Mas eu acho que eu dei um headshot nele. Mas esse cara é uma pica pra morrer. Mas eu acho que foi um headshot. Vinícius Souza mandou 2 reais. Olha o Vinícius. Com um xingavone no teste e virou um filtro de barro. Vai duvidar? Sabe qual é o mais foda? Que esses clickbaits eram reais. Reais do sentido de que... Era levado a sério. Tipo assim... Um site postava sério essa merda. E esse bagulho de... Não sei quem tá vivo e vai jogar no Vasco. É tudo desses sites aí de antigamente. Aí tu clicava, tu pegava um vírus ou um adware. Não, na verdade não. Na época ainda não tinha esse bagulho de vírus que tu pegava em anúncio. Era só pra tu clicar. Era só clickbait mesmo. Era só clickbait. Os caras não queriam. Não estavam interessados em colocar vídeo. Ou em colocar um vírus que minera teu PC. Hoje em dia já tá. Até porque eu acho que na época não dava pra minerar. É, acho que na época não tinha essas paradas não. Hoje em dia já tem. Qualquer coisa teu PC já tá minerando. Eu não duvido nada que tenha algo minerando no meu PC. Mas isso aí resolve com a formatação. Mas... Eu não duvido não. Eu não duvido porque o desempenho dos jogos já tá bem baixo. Tá dando lag em coisa que não dá pra... Não é pra dar lag. Mas isso aí... Mas isso aí... Quando eu for entregar o PC pro menor eu vou formatar e tá tudo certo. Mas não é um... Não são um mês de mineração que vai foder teu PC. Mineração pra estourar teu PC é... Três anos, quatro anos. Tá pra lá que ele vira e vai pro saco. Olha que uma formatadazinha. Aquela formatada zero fio, tá ligado? Vai dar aquela resolvida. Eu sou horrível. Pensa num corno ruim de mira. Fio, mano. Fio, mano. Fio, mano. Caralho, fase longa do caralho, viado. Vou atacar aqui só de sacanagem. Certinho. Pira da puta. Viu as fotos vazadas, né, gente? Manda o site aí que eu vou ver essa porra. Falei que eu não ia ver, mas o moleque foi me perturbar até ouvir. Tô até vindo. Cara, eu acabo de explodir um bagulho e o cara do lado conversando. Tipo, não ouvi. Eu acho que eu vou estudar pra fazer jogos, mano. Eu vou fazer vários jogos de porno gay. Sério mesmo. Imagina, um jogo. Um jogo, um gráfico não precisa ser bom. Mas tem uma história de romance de porno gay, tá ligado? Você se apaixona pelo cara, tá tranquilão com ele e tal. Mas ele é um cara que briga com ciúme de você e tal. Aí depois ele fica com muito ciúme. Tu vai lá, dá um carinho nele e você rebriga. Aí você vai lá e tem uma missão que tem que ir numa loja, um mercadinho, comprar um chocolate pra fazer um agrado a ele. Aí lá você conhece um atendente malhado, cabelo até os ombros, forte, bonito, sorriso largo. Dente todo enfileiradinho, com a coxa bonita, peitoral assim, sobressaindo numa gola V. Aí você começa a se apaixonar por ele e você tem um caso com ele. Ele fica sendo teu amante. Aí você fica meio em dúvida em quem fica. Se é o seu marido ou o seu amante, tá ligado? E durante a gameplay tem altos sexos gays, mano. Porra, seria incrível. Vocês baixariam? Eu botaria por um real, só pra ajudar. Só pra ajudar, um realzinho, Ju. Tranquilo. Mas é claro que o sexo gay não seria explícito. Aí eu venderia. Eu venderia a DLC pra você poder colocar e ter um bagulho totalmente explícito. Pornografia e os caralhos. Aí que seria 15 reais. A DLC pra tu ver a pica do cara entrando e os caralhos. Um realzinho, só pra ajudar. Que grátis é foda também. E um terror gay? É, cara. Eu seria aquele tipo de cara que faz jogos, mas faz jogos que ninguém fez. Ninguém fez um terror gay até agora. Entendeu, mano? Porra, imagina. Um cara. Com uma serra elétrica na mão. Com a cara toda desfigurada. Uma pica desse tamanho dura. Entra numa casa. Mata as pessoas. É, o colégio. É, é verdade. Fizeram. Droga. Droga. Já fizeram. E a empresa de re4 já vira lá. Aqui vai vir um monte de cara de 12. Uma pica. Hoje vai ter Age of Empires? Depende. Tu quer? Eu acho que amanhã eu vou jogar Ark. Só de sacanagem. É, e um Dark Souls gay? Mas apesar que se quiser Dark Souls gay é só fazer mod pro jogo. Mas sério. Eu queria só entender o básico. Sério. Só entender o básico mesmo. Pra fazer mod. Tipo assim. Eu queria entender só como faz remodelação. Modelação de textura. De modelo e tal. Pra poder fazer mod. Porra, mano. Eu ia fazer uns mod louco pra jogar pra caralho. Eu ia ficar rindo sozinho. Eu gostaria de saber fazer isso. Tá ligado? Mas infelizmente não sei. Não, na verdade. Papo reto. Eu nem precisaria fazer. Se eu encontrasse, nego, que fizesse qualquer tipo de jogo, eu pagaria ele. Na moral, eu pagaria. Eu pagaria o cara. Qual é, mano? Faz... Sei lá. Um bagulho zoadão. Tá ligado? Faz Homer Simpson no Dark Souls. Foda-se. Um bagulho assim. E eu sei que tem. Porra, tem, cara. Porra, Luan. Nego manda aí. Faz um macaco pro Luan. Porra. Jogar o DT4 4. De graça. Eu pagaria por menor fazer um bagulho zoado assim. Tá ligado? Vou tá eu pelado no Resident Evil 5. Foda-se. Luan jogando com o macaco todo fodido, mano. R4 com o cachorro. Aquele lá é zoado. É tenebroso, mano. 3, isso é 2, 1. Eu tenho o olho. Stand 2, inimigo avançando no seu lugar. Tem que estar preparado, filho. É agora. Tem que estar preparado, irmão. Requestra de cobertura. Requestra de cobertura de fogo. Temos mais hospedais que virem. Negativo 3. Não pode compromissar a nossa posição. 2, 1. Granada é a granada em todos os idiomas, né? Chega de gastar a granada. Oi. Hehehe. Só a última. Só a última. E aí E aí Bora pro Arzone Ué, não era 6 e meia? Ah não, acho que ele falou 5 e meia Pera aí, deixa eu só terminar essa fase aqui Caralho, fideu Porra, foi jogar o Arzone hoje cedo da manhã Porra Dá não, mano Só vai pra servidor gringo O ping tava em 180 Nem boludo joga essa hora cedo da manhã Ué, Rafa, me fala nisso Fala em boludo Se na tua esfera a gente fosse pro Paraguai Tu queria? Só pra rir Tu compra uma RTX 4070 Que aqui é 6 e 800 Tu compra por 3 mil reais Só que tu tem que declarar somente 500 conto Se pegar acima de 500 dólares Tu vai ter que pagar imposto Aí na hora de declarar Tu bota ali 15 reais Não, sério, é molinho, mano Eu tava vendo os vídeos É molinho ir pro Paraguai Caralho, quase me explodi, mano Seus férias é mês que vem, aí, ó É molinho ir pro Paraguai É só ir pro Paraná? Foz do Iguaçu? Do Paraná pega um taxi Fica 10 minutos do Paraná Do Foz do Iguaçu Tranquilão Eu tô recrutando pessoas pra ir Porque eu tô afim de comprar anabolizante lá E aí quanto mais pessoas, mais cuis É porque eu acho que eu consigo Enrolar só um bujão Numa camisinha e botar no cu Pra poder passar pela fiscalização sem ser preso Três pessoas já dá três bujões Já dá pra fazer um ciclo maneiro Cada um bota um bujão no cu Cada um bota um bujão no cu, mano Agora, o complicado é que bujão é vidro, né? Então, tipo assim Você vai ter que botar no cu E vai ter que ter cuidado Vai ter que ter cuidado Porque se não vai virar É, como que é? One guy, one cup Não, one guy, one glass Um bagulho assim Já viu, né? O vídeo do cara sentando num copo e quebrando Aí ele tirando um caco do cu Deveu hemorragia retal Se expansionar, fodeu Por que vai expansionar meu cu? Não, é Se você Tiver mancando Num aeroporto Tiver andando meio assado Os caras param Os caras Chega aí Bora ver esse botão, mano Ninguém anda assim Bora ver esse botão Primeiro o cara fala assim Fica pelado Ele não vai sair botando a mão no teu rabo Ele vai falar Fica pelado Agora agacha Depois que agachar Assopra a mão Na hora que tá assoprando a mão O negócio Vai Vai sair do teu cu assim Na hora, mano Qual é, mano? Feio Vai expulsar Caralho Tô uma hora e meia Numa fase só, mano E olha que eu nem tô preso na fase Tipo assim Eu nem tô Eu tô seguindo o objetivo Eu não tô preso, não Se eu não soubesse Tem fase que tu fica Umas meia hora procurando O que tem que fazer Imagina se eu tivesse preso na fase Só tem que matar os caras de 12 Tem que achar os caras de 12 Ó Último objetivo Ai, caralho Esse aqui já foi Acho que só falta isso mesmo Só falta mais uma construção Para ser limpada Não tem inimigo ainda Eu acho que é o último objetivo Eu acho Eu julgaria que é aqui A última Olá, Renan Vou mandar uma sugestão de jogo Quando possível Por favor, jogue o Eu Comito Deguei jogo de terror bolado Tá, mas Quanto é a sua sugestão, Menor? Quanto? Tipo, quanto? Falei Filho da puta Levantado Sim Clear Outbuilding Completo E agora, Menor? Zerando Caralho Uma hora e meia de fase Tomar no cu E olha que eu não fiz todos os objetivos Faltou um Faltou três objetivos São 12 Nessa missão Faltou matar três inimigos Ah não Foi 53 minutos de fase Como não contou as vezes que eu morri Então eu acho que foi uma hora e vinte Salva automático, né? Salva automático, né? Espero que sim O Jorge Giovanni O Jorge Giovanni Sempre joga, né? Mas show, mano Agora vocês vão poder jogar A regra pra jogar A regra pra jogar Ideal of Impaires Comigo é não saber jogar, hein? Se não souber jogar Você pode jogar É um moleque Vem moleque viciado Enquanto eu tô na era do índio O moleque já tá de fuzil Nem tem fuzil no jogo Mas ele arranja Entendeu, mano Aí é pico Ah, entendi Game Pass to Xbox Ah, entendi Entendi Lindo Acabei de assistir O terceiro episódio Do The Last of Us Apesar de, bom Ter sido tão Não ter sido Exatamente como no jogo Eu entendo Ainda assim ficou perfeito Fiquei sentimental com o Bill e o Frank Caralho, ó lá Se identificou com o Game Caralho Já é, pão Vou entrar aqui Mó vacinalada no cu Essa missão é pica Puta que pariu Essa missão é foda É bom pra caralho Guerra no cemitério, mano Hoje em dia Se lança um jogo com uma guerra no cemitério Eu ia falar Ai Apesar que tem, né Call of Duty tem O Warzone tem uma parte lá Que tem um cemitério Reage aos vazamentos do R4 Remake Meu nome mandou o link do Twitter Manda aí Cadê? Aí, ó Twitter do... Peraí, rapaz Deixa eu só entrar aqui Ver os vazamentos Ai, vazamentozinho Deixa eu só ver aqui rapidinho Vazou, menor Vazou o Lyon pelado Ator que fez o Lyon pelado, menor Olha pelos 10 São meu nobre, cara Tell me why Obrigado, amigo Você é um amigo Jonas mandou 10 reais Ai, Joninha, hein Serve, meu nobre Para julgá-lo Eu comito de gay men E julgue, sou pobre Ih, com 10 Ih, ih, ih Ih Quer café agora? Eu tô tomando café Vou lá comprar É, se tu quiser fazer pra mim Eu deixo Acabei de tomar um copão de energética E parti o café, foda-se Já Eu achei um desperdício fudido De partes de ação épicas E fui obrigado a ver romance gay Por uma hora Eu queria ver a parte da escola Correria com o carro Porra, não tem? Caralho Tiraram a parte pica Esse bagulho da escola era foda Tu entraram ali vários instaladores Comendo teu cu Então tiraram aquele grandão Aquele instalador grandão mesmo O baiacu Aliás Não tem baiacu? O único baiacu é o Frank, né Gordo Ou é o, não, o Bill Gordo dando cu Ricardo mandou 19 reais e 90 centavos Fala, Fena, meu nobre Manda um salve pro meu amigo Roberto que é pobre Valeu Roberto que é pobre Tamo junto, meu nobre Grande abraço aí, seu miserável Fudido Seu merda Não tem onde cair morto Se morrer Vai ser enterrado Numa cova rasa Todo fudido De cabeça pra baixo Pra não ocupar espaço Porque é pobre Miserável Fudido 40 anos na porra da cara Ainda é pobre Vai tomar no cu Não tem o ensino médio Filha da puta Tem quinta série Todo burro e pobre Fudido Miserável Matamos junto, meu nobre Pari, meu nobre Tiraram o baiacu E substituíram pelo arombacu Ah